Olá pessoal, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Bom, hoje para a nossa meditação, eu vou ler lá em Salmos 16, apenas o 1 e o 11, tá? Que diz assim, Guarda-me, ó Deus, por quem te confio. Esse é o 1 do Salmos 16. E o 11 que diz assim, Amém, né? Glórias a Deus, né? Com o Senhor Jesus Cristo tudo é diferente, né? Que o Senhor Jesus Cristo venha fazer morada em nossos corações e que a paz que só vem do Senhor Jesus Cristo, aquela verdadeira paz, alcance a cada lar e a cada família, tá certo? Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe grandemente. Beijos!